Fala galera, tudo bom com vocês? Convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 8 e 4 de junho contra o Paraguai e contra o Equador e Tite fez sua convocação e vamos lá ver quem são os convocados, tá bom? Mas antes que eu pedi a vocês, não esqueça de inscrever nosso canal, clique no sininho, dá o like o seu joinha é muito importante pra gente, tá bom? E comenta ver o que vocês acharam dos convocados e de sua opinião Então vamos lá, goleiros Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City e Everton do Palmeiras são os goleiros convocados, laterais Daniel Alves do São Paulo, Danilo Juventus, os laterais direitos e os laterais esquerdos, Alexandre Juventus e Renan Lopes do Atlético de Madrid Zagueiro, Eder Militão, Real Madrid Lucas Veriz, Benfica Marquinhos, PSG e Thiago Silva do Chelsea Meio-campos Casimiro, Real Madrid Douglas Luiz, Aston Villa Everton Ribeiro, Flamengo Fabinho, Liverpool Fred, Manchester United Lucas Paquetá Lyon Esses são os meio de campo convocados por Tite E atacante Everton, Benfica Firmino, Liverpool Gabriel Barbosa, o Gabigol, Flamengo Gabriel Jesus, Manchester City Neymar, PSG Rissarito Everton E Vinícius Júnior do Real Madrid Esses são os 24 jogadores que Tite convocou para a Seleção Brasileira Lembrando aqui que convocou 7 atacantes Tite quis reduzir o número de meio de campo e convocou mais atacantes Eu não sei qual foi o critério Mas e você? O que você achou da convocação da Seleção Brasileira? Comenta aí Tite foi coerente na convocação? Tem jogador que merecia convocado Tem jogador que não merecia que está na lista Não esquece de convocar E o que você acha que deveria ser convocado? Não esqueça de inscrever no nosso canal Clique no sininho Ligo o alerta E deixa seu like É muito importante para a gente Beleza? E vamos acompanhar o jogo da eliminatória Que é dia 4 contra Equador E dia 8 contra o Paraguai Ok?